Deixa eu perguntar pra você aqui, você acha que assim, fazendo o balanço do trabalho do Caetano no Atlético, é bom? Bom, 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 até porque eu e Guilherme trabalhamos com um cara que eu acho que ninguém vai chegar... Alexandre Matos é um grande diretor de futebol, Rodrigo Caetano é um grande diretor de futebol, Paulo Angelo, enfim, tem alguns bons diretores de futebol aí no Brasil, não são muitos, eu acho que é um cargo que tá escasso, né, os bons não tão sobrando e a gente trabalhou com o Maluf, né, a gente tem, o nosso teto é alto, né, Guilherme? A gente viu um cara que tinha uma capacidade de gestão e de fazer esse elo diretoria com o CT, o Maluf tinha uma habilidade impressionante, aquele cara que mais escutava do que falava e falava muito na hora certa, Rodrigo Caetano é um grande diretor de futebol e eu acho que o Atlético tem que estar muito ligado, porque assim, nesse momento eu acho que nem o Rodrigo Caetano sabe, nem o Atlético sabe se a permanência dele vai acontecer, ele tem contrato até 2026, aliás, um negócio que pouca gente entendeu, você reformar com o diretor de futebol por tanto tempo assim, um jogador é normal, com o diretor de futebol a gente sabe que depende de resultado, agora, muitos torcedores do Atlético estão jogando essa fase ruim do Atlético em cima do Rodrigo Caetano e eu acho que é responsabilidade do Rodrigo Caetano sim, como é dos jogadores, como é do Sérgio Coelho com seu vice-presidente Zé Amulio Procópio, como eu acho que é da comissão técnica, como eu acho que é dos quatro R's, acho que todo mundo tem a sua parcela e tá claro que o Atlético não vai fazer grandes investimentos, quem tinha que fazer já fez, né, pode chegar aí um jogador, sei lá, mas acho que não vai chegar, acho que não vai chegar. E o Rodrigo Caetano é pra mim, hoje, um dos três melhores diretores de futebol do Brasil e se for da vontade, né, óbvio que tem que ser, dos dois lados, eu acho que vale a pena a permanência do Rodrigo Caetano, por quê? Chegar um cara aqui com a pressão do Atlético, com uma SAF, tudo muito novo, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer depois da SAF andando, né, daqui a seis meses, um ano, e você fazer uma experiência com um diretor de futebol que não tem rodagem, não tem capacidade, acho muito complicado.